A PEC dos Precatórios, enviada esta semana à Câmara dos Deputados, propõe mudanças no pagamento de dívidas da União. Entenda melhor sobre esse assunto na reportagem de Luana Karen. Precatório é toda dívida da União, como pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios, que foi reconhecida pela justiça de forma definitiva, não cabendo mais recurso. Para amenizar o impacto dessa dívida nas contas públicas, o governo enviou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição. A ideia é compatibilizar o pagamento de precatórios com o teto de gastos. Hoje, a regra de parcelamento não é inócuo e não está harmonizada com o teto de gastos. A PEC dos Precatórios propõe o parcelamento em 10 vezes das dívidas acima de R$ 66 milhões. O pagamento será feito com 15% à vista e o restante em 9 parcelas anuais. Precatórios com valores abaixo de R$ 66 mil serão pagos na íntegra. Já os precatórios que fiquem entre esses dois valores vão seguir uma regra provisória, que deve valer até 2029. Serão reservados 2,6% da receita líquida da União para pagar essas contas. O que exceder será parcelado. O governo estima ter de pagar R$ 90 bilhões em precatórios em 2022. 143% a mais do que o que foi pago em 2018. Se a proposta de emenda à Constituição for aprovada, esse parcelamento já será aplicado aos precatórios com vencimento no ano que vem. Com a aprovação da PEC, a gente teria uma redução da despesa obrigatória de R$ 33,5 bilhões, que seria o equivalente ao espaço no teto de gastos. Com a aprovação da PEC, a gente teria uma redução da PEC, a gente teria uma redução da PEC. A gente teria uma redução da PEC, a gente teria uma redução da PEC.